Eu às vezes dou comigo a pensar naquele termo, macaques ao volante, porque nós vemos que há pessoas a ensinar determinadas matérias e elas nem sequer são especialistas, apenas tiraram uma licenciatura de uma coisa qualquer, portanto é doutor e então pode ir ensinar e depois ele mais não faz do que ler o programa e debitar aquilo, mas não consegue enriquecer aquela transmissão de ensinamentos com experiências próprias, não é? Limita-se a debitar, como o João tinha dito, é um facto. Eu, por exemplo, há uma área do conhecimento em que eu opero, nos motores de busca, em que eu sinto que ela devia fazer parte do ensino obrigatório, escolar obrigatório. Por exemplo, é a pesquisa avançada no Google. Os miúdos podem ficar muito mais municiados para ir à procura de conhecimentos se tiverem noções de que o Google tem inúmeras formas avançadas de fazer pesquisa e eu não sei se eles em TIC, não sei se aprendem isso.